Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz para desativar as correções automáticas. Quando você digita lá no teclado, ele faz aquela correção, né? Às vezes até mesmo substitui a palavra sem você querer. Como você faz então para ativar e desativar este recurso? Bom, como exemplo aqui, eu vou abrir o teclado para a gente poder ter acesso ao teclado e aqui, quando você digita, ele tem as opções aqui em cima que ele te sugere palavras, tá? Então no caso, ele escreve aqui, sugestão, sugestões, tá? Então ele tem esta funcionalidade aqui em cima e também às vezes ele faz a substituição. Você quer escrever uma palavra e ele acaba trocando esta palavra automaticamente. Então, como tirar ou como ativar este recurso? Vamos clicar aqui, tá vendo essa engrenagem aqui de configurações do teclado? Vamos clicar então sobre ela. Em seguida aqui, a substituição automática. Tá vendo aqui que está ativado? Esse daqui, essa substituição automática, é quando você está digitando uma palavra e o teclado entende que você quis dizer outra palavra e troca automaticamente essa palavra e você tem que ir lá e apagar porque não tem nada a ver com o contexto, né? Então aqui, substituição automática. Você pode ativar ou desativar isso, tá? Que é esta troca automática. Aqui no caso, a verificação de ortografia automática, se você não quer que ele fique sugerindo a ortografia, tá? Se você quer você mesmo escrever e sem nenhum tipo de interferência do teclado, você pode ativar ou desativar também esta opção, tá? Verificação de ortografia automática. Você pode desativar se você não quer que ele corrija as palavras ou sugira palavras. Depois, aqui em cima, temos também a opção previsão de texto. O que seria a previsão de texto? É quando você vai escrevendo, ele vai mostrando aquelas sugestões, tá? Tem pessoas que gostam que ele vai dando aquelas sugestões em cima para você clicar nela caso você deseje e tem gente que não quer essa sugestão. Então, se você não quiser aquelas sugestões em cima, você deixa desativado. Então aqui, quando eu voltar, desativando aqui a previsão de texto, tirando a substituição automática e a verificação de ortografia, quando eu voltar aqui, ó, eu posso escrever o que eu quiser, não vai mais ter a barra de cima de sugestões e também ele não vai mais corrigir aquilo que eu escrever. Se eu quiser que ele volte a fazer isto, basta eu clicar novamente aqui em ferramentas, em seguida, no caso aqui, clicar aqui em substituição automática, verificação aqui de ortografia, e aí ativar a previsão de texto aqui em cima, que ele volta a corrigir as palavras e verificar a ortografia. Então é desta forma que você altera, né, ativa ou desativa as correções automáticas de ortografia e sugestões de palavras aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra.